Bom pessoal, então nós acabamos de obter o fator de propagação e agora vamos analisar esse filtro da seção T aqui, passa-baixas, que a gente está descrevendo, nas diferentes regiões de frequência. Então para entender o comportamento, considere duas regiões de frequência, duas faixas de frequência. ω menor do que ωc, a gente vai considerar primeiro, o filtro se encontra na região de banda passante. Vamos só lembrar aqui rapidamente, se você fizer um gráfico, esse é um filtro passa-baixa, se você fizer um gráfico da transmitância, potência transmitida sobre potência incidente. Para esse filtro você vai ver algo desse tipo, só em linhas gerais aqui para a gente não ter isso em mente. Abaixo da frequência de corte, vamos supor que aqui essa seja a frequência de corte, aqui você tem a frequência angular e a transmitância no eixo das ordenadas. Abaixo da frequência de corte, você vai ter transmitância próxima de 1. E essa transmitância vai cair aqui, para a metade, exatamente na frequência de corte, e depois vai cair mais ainda. Então a banda passante, onde a transmitância é próxima de 100% ou 1, é essa daqui, para frequências menores do que a frequência de corte, porque esse é um filtro passa-baixas. A banda de rejeição vai ser essa daqui, onde a onda transmitida pelo filtro aqui é atenuada, ou seja, você tem pouca onda sendo transmitida. Então só lembrando esse conceito, vamos analisar então a banda passante, essa daqui, frequências abaixo de ωc, banda passante, beleza? Então, vamos lá. Como ω é menor do que ωc, ω sobre ωc vai ser um número menor do que 1, vocês concordam? Ele vai ser 1 quando ω for igual a ωc, mas como ω é menor do que ωc, ω sobre ωc vai ser menor do que 1, e daí z e t, a impedância imagem do filtro tipo t aqui, passa-baixas, vai ser real. Aqui embaixo está reproduzido a frequência de corte, a impedância imagem e o fator de propagação para esse filtro. Então vocês veem aqui da expressão para impedância imagem, que se ω sobre ωc é menor do que 1, ou seja, ω é menor do que ωc, esse valor aqui, essa razão aqui, vai ser menor do que 1. Portanto, 1 menos algo que é menor do que 1 vai dar algo também menor do que 1, mas positivo, positivo, e a raiz de um número positivo real é um número real. Então z e t é real, você vai ter uma impedância real na banda passante, você tem que ter uma impedância, isso vai ser a impedância de entrada e de saída do filtro, e ela vai ser real, tudo bem? Então se você quiser casar ela com uma impedância de 50 ohms, tudo estará ok. Além disso, agora falando do fator de propagação aqui, como ω sobre ωc é menor do que 1, a gente acabou de falar, porque ω é menor do que ωc, e elevado a γ é complexo, então vamos ver por que ele é complexo. Você tem aqui grandezas que vão ser reais, essa primeira parte aqui vai ser real, porque a frequência é real, a frequência de corte também, mas sendo ω menor do que ωc, e portanto ω sobre ωc é menor do que 1, essa razão aqui, esse termo inteiro aqui, vai ser menor do que 1, está certo? Ele é ao quadrado, se ω sobre ωc é menor do que 1, se ω sobre ωc é tudo ao quadrado, vai ser menor ainda. Então, você vai ter um número que é menor do que 1 menos 1, isso vai dar um número negativo dentro da raiz, a raiz de um número negativo, a gente sabe que dá um número imaginário, você vai ter essa segunda parte aqui, vai te dar algo que vai estar multiplicado por j ou por i, vai ser a parte imaginária, então, parte real e parte imaginária, está claro? Então, e elevado a γ é complexo, qualquer número complexo, você pode escrever ele na forma polar, o expoente aqui vai ser imaginário, e elevado a γ é complexo, o expoente, então, γ, constante de propagação, vai ser imaginária, lembrando que, a princípio, γ poderia ser um número complexo, tem uma parte real, uma parte imaginária, se ela tem só a parte imaginária, essa parte imaginária aqui, vai ser o β, que é uma constante de face, ou seja, lembrando que isso aqui, está relacionado com a razão, v1 sobre v2, é isso, então, atenção na saída do filtro, o filtro é simétrico, você pode considerar em um sentido e no outro, a propagação, se atente para o fato que o filtro é simétrico, mas se, vamos supor isso aqui, e elevado a γ, v1 sobre v2, significa que v1 vai ser v2 vezes e elevado a γ, então, se a gente agora estiver considerando v1, como a saída e v2 como a entrada, a gente pode fazer isso, dispositivo passivo e simétrico, isso significa que a saída vai ter, uma vez que γ é só igual a j vezes β, a saída vai ser igual a entrada vezes um termo de fase, vai ter um deslocamento de fase com relação à entrada, então, na banda passante, que é onde a gente está analisando aqui, para essa faixa de frequência, essa faixa de frequência aqui, a onda vai se propagar, vai sofrer um deslocamento de fase, β é diferente de zero, e não vai ser atenuada, porque α é igual a zero, porque o γ é só imaginário, o α justamente vai ser zero, continuando, a gente pode mostrar, inclusive, o fato de que a onda não vai ser atenuada, se a gente tomar o módulo aqui dos dois lados, ou considerar o módulo ao quadrado, você vai ver que o módulo disso aqui, e o módulo ao quadrado, o módulo ao quadrado é o que a gente vai analisar agora, mas se o módulo ao quadrado é igual a 1, o próprio módulo é igual a 1, o módulo ao quadrado vai ser igual a 1, portanto, o módulo vai ser igual a 1, então, se a gente tomar o módulo dos dois lados, a gente vai ver que se isso aqui é igual a 1, a amplitude de v1 é igual a amplitude de v2, o sinal não é atenuado, isso que a gente está interessado em mostrar agora, então, vamos calcular o módulo ao quadrado do fator de propagação, a gente acabou de falar, grandeza complexa, a parte real é essa, a parte imaginária é essa daqui, então, a gente pode pegar, para tirar o módulo, vai ser a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, como é o módulo ao quadrado, a gente só vai ter a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, então, é isso que está aqui, parte real ao quadrado, essa parte aqui ao quadrado, e o que estaria multiplicando j, seria 2ω sobre ωc, vezes 1, a raiz de 1 menos ω² sobre ωc², se você considerar que esse número aqui é, nesse caso aqui, menor do que 1, isso aqui vai dar um número negativo dentro da raiz, isso aí vai ser igual a j vezes raiz de 1 menos ω² sobre ωc², enfim, então, elevando isso aqui ao quadrado, você vai ter, elevando esse primeiro termo aqui ao quadrado, 2 vira 4, ω² sobre ωc², então, esse termo aqui, e 1 menos ω² sobre ωc², a raiz disso ao quadrado vai dar o próprio termo, então, 1 menos ω² sobre ωc², então, o que foi feito aqui, foi tirar o módulo e levar ao quadrado, sendo que isso é a parte real, isso é a parte imaginária, tudo bem? Aí, você pode expandir, os primeiros três termos aqui do lado direito, dessa equação aqui, são a expansão disso daqui, então, fica 1² está aqui, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar menos 4 ω² sobre ωc², mais o segundo termo ao quadrado, então, vai dar mais 4 vezes ω⁴ sobre ωc⁴, esse terceiro termo aqui, então, só expandindo isso aqui, você tem esses três termos, o quarto e o quinto, se você multiplicar esse primeiro termo por 1, você vê o quarto direto, e se você multiplicar 4 ω² sobre ωc² por esse termo aqui, ω² menos ω² sobre ωc², você vai ver que você vai obter menos 4 ω⁴ sobre ωc⁴, aí, você facilmente percebe que você pode cortar esse termo aqui com esse aqui, esse aqui com esse aqui, porque positivo e negativo, positivo e negativo, e isso aqui vai dar 1, se o módulo ao quadrado é 1, o módulo também é 1, tira a raiz quadrada dos dois lados, então, voltando, o que isso significa? que isso aqui, se o módulo é 1, vou tirar o quadrado aqui, significa que isso aqui é igual a 1, portanto, que o módulo de V1 é igual ao módulo de V2, se você aplicar uma tensão na porta 1, ou tiver uma tensão incidente na porta 2, se tiver uma tensão incidente na porta 2, a amplitude da tensão que vai aparecer na porta 1 vai ser igual, a onda não vai ser atenuada, para isso que a gente está mostrando toda essa análise aqui, o α é zero, para mostrar que de fato, V2 vai ter a mesma amplitude que V1, só vai ter uma diferença de fase, ok, daí, o passo seguinte é olhar para a região da banda de rejeição, que é ω maior que ωc, certo? se a gente for aqui, e olhar para essa curva aqui da transmutância, seria essa segunda região aqui, que é ω acima de ωc, onde a onda é atenuada e pouco transmitida, né, o filtro passa baixa, transmite as frequências baixas, e a banda de rejeição é essa, onde as frequências não são transmitidas, então, a região complementar é essa aqui, que a gente acabou de ver, então, ok, para ω maior que ωc, né, o filtro se encontra na região da banda de rejeição, como ω sobre ωc é maior do que 1, porque ω é maior do que ωc, né, então, isso aqui vai dar maior do que 1, z e t é imaginário, impedância imagem que está aqui de novo, né, por que ela vai ser imaginária, né, porque esse cara aqui, a gente acabou de falar que é maior do que 1, então, você vai ter 1 menos um número maior do que 1, vai dar um número negativo, raiz um número negativo, um número imaginário, tá, então, na banda de rejeição, você vai ter uma, uma impedância de entrada e saída, que nem real vai ser, além disso, por essa mesma razão, ω sobre ωc é maior do que 1, porque ω é maior do que ωc, e o fator de propagação, vai ser elevado a γ, vai ser real, tá, e, portanto, o γ, né, constante de propagação vai ser real, então, o que vai acontecer aqui, né, esse número aqui, vai ser maior do que 1, então, você vai ter um número maior do que 1, menos 1, vai dar, vai dar um número positivo, real, raiz de um número positivo, né, dar um número real, claro, então, isso aqui, é real de qualquer forma, esse segundo termo aqui, vai dar real, então, vai dar um número real, mais um número real, que vai te dar um número real, tá, para e elevado a γ ser real, γ tem que ser real também, se γ fosse imaginário, né, isso aqui seria uma grandeza complexa, tá, então, se é puramente real, γ também tem que ser real, isso tem que ficar claro, e daí, se o γ, né, é uma constante de atenação, mais j vezes uma constante de fase, ele é real, constante de fase cai fora, e se só tem a atenação, só tem a constante de atenação, α, então, γ é igual a α, tá, dá para se mostrar, que, que o fator de propagação é elevado a γ, é um valor, tá, entre menos 1 e 0, então, vamos olhar para os limites disso aqui, né, a gente está na banda de rejeição, então, lembrando, né, vou fazer só um desenho aqui, bem rapidamente, nem vou colocar muitos detalhes, tá, a gente está nessa região aqui, acima de ωc, né, no, na banda de rejeição, o limite inferior dela vai acontecer para ω igual a ωc, e o limite superior vai acontecer para infinito, aqui para a direita, né, o limite inferior vai ser justamente aqui na banda de rejeição, né, ω igual a ωc, e o limite superior vai ser infinito aqui desse lado, tudo bem, então, vamos olhar, né, o limite inferior para ω igual a ωc, o que vai acontecer, né, é só olhar e elevado a γ, substituir ω por ωc, então, vamos ver cada um dos termos aqui, o que que acontecerá, é, se ω igual a ωc, esse termo aqui vai dar 1, certo, ω sobre ωc vai dar 1, isso ao quadrado também vai dar 1, então, você vai ter 1 menos 1, a raiz vai ser a raiz de zero, que dá zero, tá, então, depende, ω e ωc, tudo bem, mas todo esse termo aqui vai ser zero, então, perceba isso, né, e além disso, né, ω é igual a ωc, aqui nesse termo, ωc sobre ωc, ωc ao quadrado sobre ωc ao quadrado, dá 1, de tal forma que, essa razão aqui vai dar 1, então, você vai ter, 1 menos 2 na prática, porque esse termo aqui todo deu zero, tá, o terceiro termo deu zero, 1 menos o segundo zero, dá menos 1, então, tá, jóia, né, para o limite inferior, que é ω igual a ωc, o fator de propagação vai dar menos 1, agora, vamos olhar para o limite superior, que é ω igual a infinito, tá, para ω igual a infinito, de novo, a gente volta aqui na expressão e faz a substituição, então, eu vou apagar, e a gente agora considera que ω é infinito, e vê o que acontece aqui, para ω igual a infinito, vocês vão concordar, né, que esse termo aqui, vai tender a infinito, né, vai ser infinito, infinito é muito maior do que 1, então, infinito menos 1 dá infinito, então, a gente pode desprezar isso aqui, certo, desprezar 1, daí, você vai ter raiz de ω ao quadrado, sobre ωc ao quadrado, que vai dar ω sobre ωc, vai dar ω para ωc, lembrando que ω aqui está, né, tendendo a infinito, então, o segundo termo vai ser, 2 vezes ω ao quadrado, sobre ωc ao quadrado, porque é o produto desse cara aqui, com isso que a gente acabou de falar, desprezando 1, porque é muito menor do que, né, lembrando que ω está tendendo a infinito, está claro? Esse termo, esses dois termos aqui, também são muito maiores do que 1, então, a gente pode, né, porque tem ω no numerador aqui, aqui, e ω está tendendo a infinito e tal, então, isso daqui, você despreza, da mesma forma que você desprezou esse 1, então, lembrando, ω está tendendo a infinito, mas como a gente acabou de falar, né, esse segundo termo aqui, vai resultar em 2 vezes ω ao quadrado, sobre ωc ao quadrado, primeiro vai ser menos 2 vezes ω ao quadrado, sobre ωc ao quadrado, então, um vai cancelar com o outro, isso aqui vai dar zero, mas dá para perceber, isso que eu acabei de falar, tá, para ω tender no infinito, isso vai dar zero, então, esse é o limite superior, então, a gente meio que, né, está mostrando que, se nos dois limites, é, ωc e infinito, né, os valores são menos 1 e 0, tá, nessa faixa aí, ele vai estar nessa faixa, entre menos 1 e 0, tá, por que que ele é importante, né, por que que isso é importante, porque isso é igual, v1 sobre v2, se, isso aqui vai dar um número, né, vamos olhar para o módulo, tá, um número cujo módulo, está entre 0 e 1, tá, por exemplo, meio, etc e tal, ou 0,8, entre 0 e 1, então, estando entre 0 e 1, o módulo, né, vamos colocar aqui, você poderia botar aqui, tirar o módulo, aí você tira o módulo do 1, e vai dar 1 mesmo, e inverte, né, você vai ter 1 maior ou igual que, módulo de e elevado a gama, né, fator de propagação, que é maior ou igual a 0, tá, formando o módulo aqui, vai acontecer isso aí, então, ou seja, né, o módulo de e elevado a gama, vai estar entre 0 e 1, tá, vai estar entre 0 e 1, então, ou seja, a tensão, na saída, é igual a tensão na entrada, vezes um número entre 0 e 1, tá, um número menor que 1, no máximo igual a 1, então, isso significa que a saída é atenuada, tudo bem? você vai ter atenuação, tá claro? se você fosse fazer um gráfico, né, isso é uma figura do livro, da constante de fase, e da constante de atenuação, para o filtro passa-baixas, né, com uma frequência de corte ômega c, você teria isso daqui, tá, vamos olhar para a constante de fase primeiro, né, você vai ter uma constante de fase entre 0 e 180 graus na banda passante, para o ômega menor do que o ômega c, significa que você vai ter um deslocamento de fase, tudo bem, e ele inclusive vai ser dependente da frequência, não vai ser um valor constante, como é o caso da banda de rejeição aqui, né, stop bed, mas, mais importante que isso, então, beta só implica um deslocamento de fase, né, entrou com uma onda na porta, vamos dizer, na porta 2, vai sair uma onda na porta 1, de tensão, com uma fase deslocada ali, né, um atraso de fase, um adiantamento de fase e tal, mas, mais importante que isso, é que a atenuação na banda passante é 0, tudo bem, então, você não tem atenuação, a alfa, né, é 0 aqui, então a onda não é atenuada, a partir da frequência de corte, a constante de atenuação começa a aumentar, então, cada vez mais a onda é atenuada, a fase permanece constante em 180 graus, né, mas, a onda é cada vez mais atenuada, conforme você entra na banda de rejeição, né, para o mega atender no infinito, então, né, a característica de filtro passar baixas, tá, tá, explícita aí, então, dito tudo isso, né, essa análise permitiu a gente entender, como é que o filtro vai funcionar, o filtro passa baixas, é, mas a gente tem que projetar os parâmetros que são a indutância e a capacitância do indutor e do capacitor, né, do capacitor e dos indutores da seção T, para projetar o filtro, encontra-se um par de indutância e capacitância, certo, então, para projetar o filtro, encontra-se um par LC, de forma a ter uma frequência de corte para o R0 desejado, né, então, você tem aqui duas equações e duas incógnitas para determinar o L e o C, A primeira equação é equação para a constante K ou a impedância R0, né, que são a mesma coisa, R0 da seção T passa baixas é a raiz de L sobre C, tá, se eu quero ter uma resistência aqui R0 igual a 50 ohms, né, lembrando que isso aí, para a frequência estender a zero, frequências baixas vai ser a impedância imagem, que é a impedância que se a outra porta também está com a impedância imagem, é a impedância de entrada daquela porta, então, para que você vai usar isso, né, você quer que, de novo, o seu filtro vai estar no contexto de um circuito, ele vai estar dentro de um circuito, possivelmente você vai ter uma linha de transmissão na entrada, conectando a outro dispositivo, e uma linha de transmissão na saída, conectando ainda a outro dispositivo, e você quer que todas essas coisas sejam casadas, porque a gente viu aí que em frequências de RF, micro-ondas e tal, você tem que ter casamento de impedância, né, a impedância característica das linhas tem que ser a mesma que a impedância de entrada e saída dos dispositivos, para não haver reflexão nas interfaces, tá, isso tem que estar bem claro nesse ponto aí, então, você vai projetar o valor de R0 aí, por exemplo, para ser os 50 ohms, porque você sabe que a linha de entrada, ou o dispositivo, né, que está fazendo interface na entrada ali, tem uma impedância de 50 ohms, uma impedância de saída, ou uma impedância característica da linha de transmissão, então, isso te dá, você tem aqui, né, você vai impor que R0 é 50 ohms, e tem uma equação para LC, além disso, você vai projetar o filtro para ser um filtro que passa baixas, né, para deixar passar o sinal abaixo de uma frequência de corte, eu quero que seja um filtro que passa baixas, para deixar passar frequências abaixo de, sei lá, 100 MHz, né, então, você tem aqui a frequência angular correspondente, né, 100 vezes 10⁶, vezes 2π, não é isso? então, vai depender, né, para que frequência, qual frequência de corte você quer, para o seu filtro passar baixas, que vai depender da aplicação, mas uma vez que isso está, é, configurado, né, vamos colocar assim, você tem uma outra equação aqui, para LC, então, duas equações e duas incógnitas, LC são as incógnitas, você determina o LC do filtro, tudo bem? Então, os parâmetros do filtro só vão ser válidos, se a seção do filtro é terminada nas impedâncias imagens, isso é um ponto importante, tá, você tem que ter, né, se você projetou aí R0 para ser 50 ohms, você tem que, o filtro tem que estar conectado a um dispositivo com impedância 50 ohms na saída e na entrada, caso isso não aconteça, o funcionamento dele não vai ser esse que a gente descreveu, de ter o corte na frequência de corte que você projetou, etc e tal. Como as impedâncias imagens são dependentes da frequência, é difícil fazer o casamento para uma dada impedância de fonte e uma dada carga, ou seja, a gente viu que o Z e T, a expressão, a gente pode voltar lá atrás, né, onde que isso aparece? aparece aqui, aparece, tá, ela, a impedância vai ser R0 quando, é, ômega for zero, né, pro limite, esse limite aqui, né, isso aqui é a transmitância, ômega igual a zero, tá aqui, bem nesse ponto aqui, você vai ter rigorosamente o Z e T igual a R0, aumentou a frequência, ele vai divergir, o Z e T não vai ser mais R0, vai ser algo ligeiramente diferente, então, é, o casamento não vai ser perfeito, né, só vai ser perfeito para a frequência de fato nula, né, então, mas é uma desvantagem importante esse ponto, tá, vamos comparar com outros filtros que a gente vai ver mais pra frente aí, especificamente na aula que vem, além disso, o filtro atenua pouco na região espectral próxima da frequência de corte, o que isso quer dizer, né, vamos voltar para o gráfico aqui, onde a gente vê a atenuação, que a gente destacou em vermelho aqui, constante de atenuação em função da frequência, na frequência de corte você vê que a constante de atenuação ainda é zero, né, toda a banda passante, inclusive no limite superior da banda passante, que é ômega C, ela é zero, então, aqui ele atenua muito pouco, você tem uma transição que não é muito abrupta, né, entre a banda passante e a banda de rejeição, a transição não é muito abrupta, tá, e em ômega C não atenua nada, né, então, uma desvantagem, então, desvantagem aqui e desvantagem aqui, a gente vai ver outras técnicas aí, para melhorar esses pontos, tudo bem? Isso aí que a gente vai ver na aula que vem, e é isso, tá, a configuração, né, da seção π, que é complementar, aí a gente viu a seção t, é muito similar, nessa configuração, z1 e z2, né, vão ser os mesmos, só que a posição aqui, né, você vai ter uma indutância L em série, dois capacitores C sobre 2 em paralelo aqui, mas o valor de z1 e z2 vão ser os mesmos, né, z1 é j ômega L, e z2 vão ser o valor de ômega C, então, as equações, né, fator de propagação, né, o e elevado a gama, frequência de corte, frequência angular de corte, ômega C, e a resistência R0, vão ser exatamente os mesmos que a seção t, tá, daria para mostrar isso, mas é, né, é isso daí, a única coisa que vai diferir, é a impedância imagem da seção π, né, que como a gente viu lá na tabela, ela não vai ser R0 vezes raiz, de 1 menos ômega ao quadrado sobre ômega ao quadrado, ela vai ser R0 sobre raiz de 1 menos ômega ao quadrado sobre ômega C ao quadrado, então, só a impedância imagem vai, vai diferir, mas você pode projetar, né, a seção π exatamente da mesma forma, só tomando cuidado que, a impedância imagem vai, vai ser diferente, tá, mas é o mesmo projeto, inclusive, isso que a gente acabou de falar, vai ser idêntico, né, certo, para calcular o L e o C, lógico, né, aí você monta o filtro na configuração π e tal, com os valores LC que você obteve, aqui você tem que pôr C sobre 2, aqui você tem que pôr C sobre 2, enquanto que, na seção T aqui, se você calculou o L lá, aqui você tem que pôr L sobre 2, e aqui você tem que pôr L sobre 2, né, chamando a atenção disso daí, tudo bem, aqui a tabela que a gente falou, né, a impedância imagem aqui é o que difere, né, tudo bem, bom, e daí, por fim, né, o filtro passa altas, a gente podia fazer uma análise toda similar ao que a gente fez, mas a gente, acho que não convém, porque é só para inverter, né, o que a gente observou para, para frequências abaixo de ωc, a gente vai observar para frequências acima de ωc, porque o filtro deixa passar frequências altas, vamos só desenhar rapidamente aqui, bem toscamente, T em função de ω, tá, para a frequência de corte aqui, numa dada frequência, o filtro vai se comportar dessa forma, né, vai rejeitar frequências baixas, e vai rejeitar frequências baixas, e vai deixar passar frequências altas, né, vamos supor que isso aqui fosse igual a 1, então a banda passante aqui vai ser de ωc até o infinito, né, vai se estender até o infinito, então deixa passar frequências altas, a banda passante é essa, rejeita frequências baixas, então na análise, o que a gente falou para o filtro passar baixas, né, para frequências abaixo de ωc, agora vai acontecer para frequências acima de ωc, e vice-versa, tá, então, mas poderia reproduzir essa análise, nesse caso, na topologia do circuito dele aqui, o que vai acontecer é que os capacitores, né, os capacitores e indutores trocam de posição com relação ao filtro, passa baixa, né, tanto para a seção T, quanto para a seção π, onde você tinha aqui uma capacitância C, você tem agora uma indutância L na seção T, e onde você tinha o que seria aqui, era L sobre 2, agora você vai ter 2C aqui, tá, 2C aqui e 2C aqui, da mesma forma, onde você tinha L na seção π aqui, você vai ter C na seção π do filtro passa-altas, e onde você tinha C sobre 2 aqui, você vai ter 2L, tá, nessa mesma seção π para o filtro passa-altas, mas é isso, tá, e o fator de propagação, impedância e imagem são os mesmos, tá, então, E elevado a γ, e ZI, T, e ZI, π são os mesmos que para o filtro passa-baixas, porém, a frequência de corte é diferente, tá, frequência de corte, agora vai ser um filtro que passa-altas, vai deixar passar frequências acima da frequência de corte, e o valor em si dessa frequência de corte, né, que a gente viu que era o que? 2 sobre raiz de LC, vamos lá atrás buscar, 2 sobre raiz de LC, isso, ele vai ser 1 sobre 2 raiz de LC, tudo bem? A R0 permanece igual e tal, mas enfim, termos práticos do projeto é isso, tá, você vai usar agora essa topologia, você vê que a posição de indutor e capacitor se inverteu, você pode fazer, né, no começo da aula a gente fez uma análise aí mais qualitativa, aí, né, o que que acontece pra ômega tendendo a zero, qual a impedância capacitiva e qual a impedância indutiva, e ver que, e se convencer que aquilo era um filtro passa-baixa, você pode fazer a mesma coisa aqui pro filtro passar-altas, tá, mas em termos de projeto, isso aqui que vai diferir, e lógico, né, você vai usar a topologia do circuito pro filtro passar-altas aqui, mas, e a análise é toda similar, tá, você veria aqui no caso que pra frequências abaixo de ômega c, você vai ter uma constante de atenuação alfa, né, diferente de zero, tá, aqui na banda vazante, que agora é acima de ômega c, você vai ter só constante de fase beta, só deslocamento de fase, e tudo isso que a gente viu nos últimos slides, né, coisas similares, tudo bem? Bom, pessoal, isso cobre esse método, tá, de k constante, né, a gente falou aí que o r0 aí é um valor constante, que é a raiz de l sobre c e tal, pra projetar esses filtros desse tipo, tipo seção t, tipo seção pi, na aula que vem a gente vai ver técnicas pra melhorar, né, justamente esse ponto, esses dois pontos aqui, tá, que é filtro tipo seção mderived, mderived, a gente vai explicar melhor na aula que vem, mas é isso aí, espero que tenha ficado tudo claro, e até a próxima.